Olá galera, eu sou o Alfredo Estruzano Narciso, eu estou com o Inside de novo E a câmera vai continuar nesse ângulo porque eu estou fazendo as lives E está ficando legal ter o outro monitor Mas eu vou continuar com o outro monitor provavelmente Porém, a questão da câmera, acho que eu vou deixar no meu lugar de sempre Que é em cima do meu computador principal Vou deixar no lugar de sempre, que é no computador principal Então, vamos ver o que nós temos aqui Isso é um coração batendo Parece um coração batendo Mas um coração muito grande É por aqui Ó, sai até a fumaça Dezenove Dezoito Ah, tá Dezenove pessoas ali para abrir o portão Como é que eu faço isso? Tá, aqui ligou Vamos Para cima Direita Direita Hummm Força menino, força Força É É, não vai É, não vai Então a gente começa no... Primeiro andar Não, na verdade é o sol Esse é o térreo Tem o primeiro andar E tem o subterrâneo Olha só, não lembro Vai menino Ah, eu quero de baixo Ah, eu quero de baixo Ah, eu preciso chegar primeiro Para depois calcular qual que eu vou Beleza Eu vou no de baixo Nossa, bem dura a catraca, hein Elele Por favor, água não Água não Água não Água não Água não Direita Vamos para a direita Que isso? Oh shit Posso andar para cá Posso andar para cá Ah Interessante Interessante Vamos baixar aqui Ah Ele volta E se eu ficar preso ali? Ele é ali para a esquerda Antes que eu... Uma corda E poeira Dois Posso puxar ou empurrar? Oh Deus, posso O problema É que eu sou fraquinho Então a gente vai ter que voltar lá E descer Para ver o que que tem lá Será que eu tipo Eu empurro as pessoas? Porque controlar é bem possível, né? Porque eu tenho que ficar parado Num lugar para controlar eles E tipo Minha câmera é no personagem vermelho e tal E eu fiquei falando com vocês Sempre a mim no portal dele Peripestias Oh 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 Que isso ai? Que isso ai? Tá agindo para o lado contrário? Que isso ai? Tá, vamos por aqui Qualquer coisa eu tô preso Ah Um, dois, três, quatro, cinco Aqui Água não, água não Que porra é aquela Eu vi um cabelo ali Ainda bem que foi minha imaginação, puta merda Tem como eu abrir? Não Ah, é Tarzan Calma aí, eu tava coçando Uou Ah Ah Tarzan Levantem Me joguem Ah tá É bem que eles esperam Pensei que eles iam, tipo, se matar Eles respiram Tá bom Um monte de homem Ao meu redor Tá, provavelmente aquela caixa ali vai ser muito pesada Então vou ter que voltar Tamo em cinco Ela tá meio acariciando, sabe? Então Ali é mais ou menos quanto? Sete pessoas Por aí Tem um cara aqui Não, calma aí, calma aí Tem um negócio pra cá Que eu derrubo Três Ah não, aqui é a contagem É lá em cima Não, peraí E se eu vim aqui Eu consigo dominar Os que estão aqui Consigo Mais dois Peraí, eu ia até o final Ai, calma aí Ai, cara Ia até o final É Tenho doze Por enquanto Ah, são vinte pessoas Tá Vamos subir Deixa eu colocar meu braço Aqui por debaixo E Passar ele Assim E Essa mão aqui Passar Aqui Ai Que a minha cadeira Apesar dela ser baixinha Ela continua sendo alta Na minha proposição Eu tô com Ela É Perna em cima Do Mastro Eu acho que é assim Tchau Tô com a perna em cima Do Mastro Minhas duas mãos Em cima E não tá encostando na mesa Se bem que uma só Tá relando Mas eu consigo mexer Ó Tem seis que eu sei escutar Será que dá? Putz Ah Acorda Ah Ele tá morto Mal Saber Menina É Farte Me pega O outro bug ali Eu espero que esses daqui Não tenham morrido Ou se morreram Porque os meus amigos Me ajudam a carregar O outro corpo Não Tão vivo Quebra Ah Um tanto de capacete Então tá de boa Vamos levantar aqui Não Não Eu Portão Não É isso aí Né É pra me jogar Desgraça Me joga Me enxama de largatixa Uh Puxou Subiu Aqui tem que Pegar o time ali Eu vou acertar Duvido 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 Acertar Uma hora Eles caem ali Deixa eu ver Se tem alguma coisa Aqui No Então Continuemos Ah Todo mundo Pra me pegar Me pega Menina Mas não vai ajudar Não ajuda Aqui tem quantos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Doze 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 Quatorze Quinze Dez Seis Por aí Lá em cima Eu já peguei É Aqui Do outro lado Só falta aquele Bunker Só falta o bunker Não Não Tem mais um Morto Lá Aqui tem Quanto Quinze Dezesseis Vamos arredondar Para um número Mais baixo Para não ter Tanta esperança Quatorze Então vamos lá Aqui tem Quatorze Mais um Lá Quinze Escudo humano Para de me Cariciar Tira a mão Na minha mão O que que nós Teremos aqui Deixa eu ver Para cá Tem o que Parede Para cá Deixa eu puxar Aqui Vai Todo mundo Aí Agora me joga Me joga Tô me revelando Muito nesse vídeo Parou aí Já tá bom Tá Uou 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 Lindo aqui Na moral Nossa Trauma Trauma Aqui Trauma Se eu ter trauma De sereia Já sabe Tem um menino Ali em cima Achei fácil Tá pensando Que a rede É estratégia Mais três Vamos Eu não sei Se tem mais ou não Se a sereia Vem E puxa Seja lá Quem for Vou até pulando Eu não risco Não Se eu tô num mundo Desse Eu me mato Essa sempre é a minha regra Se eu tô num lugar Que eu não quero Eu me mato Em sonho também Sonho principalmente Se eu tô tipo No orfanato Ou em algum lugar Que eu realmente Tô com medo Eu me mato Acordo na hora Ou morro Né Mas mano Nem enche Ferrando Isso aí Não fica No meu redor Não Ih Para de me acreciar Porra Talvez É a mão dele Que buga Mas parece que Ele tá me acreciando Calma Me solta Tá todo mundo aqui Ó a música Falta dois Eu E esse cara Tá Eu não posso mais levar o corpo Nem eles Caralho 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 Nossa Vou esperar Pra quem serve isso Ah tá Acho que é pra escada mesmo Morrer Nossa Eu explodo Eu explodo Minha Nossa Corte rápido Não é pra baixo Pra cima não Pra cima é o morro Aqui Foi Eu fiquei surdo Eu fiquei surdo Ah 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 Meu ouvido Ei Cara Hum Nossa Meu ouvido Não Não Ele vai Mais Ah 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 Tá pegando Meu ouvido Ah Aqui parou Tá É em cima Explodiu 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 É aqui Embaixo Explodiu Vamos Morri Ai Meu Deus Esse equipote é bruto Cadê ele? Aqui não tem, né? Pelo amor de Deus Essa música, essa trilha sonora Magnífica Linda, linda Muito bonita Pena que parou Eu vou morrer Eu vou morrer Ah não 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 Me recuso Me recuso Me recuso Me recuso Eu não vou sair daqui, mas nem Fodendo Me recuso Peidei Me recuso Morri Morri Que que você queria que eu fizesse Pronto, eu caí O que que eu faço? Eu? Abre a escotilha Tá, não me recuso mais tanto assim não Mas Eu tô morrendo? Não Mas Então galera Eu espero que vocês tenham gostado Sei que foi inside E eu tô com um cagaço Boladão E vamos ver se no próximo vídeo aparece mais uma sereia Pro meu sofrimento e seu entretenimento Mas então eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Falou E fui Tchau Tchau Tchau